Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre a promoção Bateu Ganhou Santander. E o que tem a ver Ducks e Santander juntos com essa promoção Bateu Ganhou? Eu vou explicar uma estratégica para vocês referente aos meses de setembro, outubro e novembro. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Começou a promoção Bateu Ganhou de Santander, onde a partir do dia 1º de setembro até 30 de novembro, você vai poder ganhar mais pontos usando seus cartões. Aqui eu estou ilustrando o Santander, o Limited, que é os cartões que eu tenho, o Limited e o Visa Smile. Mas quem tem o Unique, tem Smiles, tem Decolar, tem o SX, tem o Mundo, também podem participar da promoção Bateu Ganhou. Já já eu explico quais são os cartões que entram e quais que não entram. Mas nessa oportunidade que você tem nos meses de setembro, outubro e novembro, o Santander, o Limited, ele pode chegar até 6 pontos na promoção Bateu Ganhou. E o Ducks pontua 5 pontos no dia a dia nacional e 7 pontos internacional. E aí eu vou mostrar aqui no aplicativo do Whey para vocês a minha meta dos valores que o Santander mandou aqui para mim junto aos cartões que eu tenho. Então só para você ver aí, o Santander bateu ganhou, no caso, o Limited do Mastercard Black, é 1 dólar igual a 6 pontos no esfera ou 1,5% de cashback. O Visa Infinite é 1 dólar igual a 6 pontos no esfera ou 1,5% de cashback. O Bateu Ganhou, o Limited pontua 2,6. O Smiles, ele pontua a cada dólar 5,5 para quem é cliente do clube, então para mim não vai mudar nada. E fora da promoção é 3 milhas a cada dólar gasto. Como eu sou cliente do clube, sou Smiles e sou diamante também, é 5,5 pontos por dólar gasto. Ou seja, eu não vou concentrar no Smiles essa promoção e sim no Limited e no Black e Infinite. Então vocês estão vendo aí a promoção Bateu Ganhou que começa agora nessa jogada que vocês estão vendo. E se ele pontua 2,6 a cada dólar gasto, que significa que se eu dobrasse essa pontuação, quando eu falo dobrar é quando tem uma promoção, no caso na Smiles e na Azul, que você transfere bonificado 100%. No entanto, dependendo da jogada, 35% na Latam é muito ótimo, é muito bom também, devido a Latam ter a menor, hoje, tarifa de viagens com milhas. Então acaba que você transferindo esses pontos para Latam pode ser que seja muito bom para você também, do que dobrar com 100% e emitir mais caro as passagens. Então fica a dica para vocês aí. Se eu dobro 2,6 seria 5,2. No Dunks, se eu dobro 5 vira 10. Na promoção Bateu Ganhou 6 vira 12. O Dunks 5 vira 10. Então o que acontece? Nessa jogada nacional, o Dunks perde para os cartões Unlimited nesta promoção, setembro, outubro e novembro. Com exceção, aqueles clientes que moram fora do Brasil e usam o Dunks como cartão principal. Aí fora do Brasil, o Dunks é 7 pontos. Em uma promoção que dobra, vira 14. Então o Dunks seria melhor para quem usa ele frequentemente nos meses de setembro, outubro e novembro. E nos demais meses, porque ele pode chegar a 14 pontos e dobrar a pontuação. Tirando o cartão internacional do Dunks, nos anos fora do Brasil, o Dunks viraria 10 pontos e dobrasse 5. No dobra ficaria 10. O Black Infinity Unlimited 6 viraria 12. Por isso a estratégia de usar o cartão Santander Unlimited agora nos meses de setembro, outubro e novembro é muito bom. Então seria a melhor jogada que vocês teriam com os cartões Santander Unlimited, no Black e no Infinity caso tenha. Outro bom cartão também, que não está aqui, mas eu também tenho ele espalhado aqui pela nossa mesa, o Santander Unique Black Infinity. O Santander Unique Black Infinity, em uma campanha normal, ele pontua 2 pontos por dólar gasto. Se tivesse uma promoção que dobra, ficaria 4 pontos no Black Infinity Unique. O Dunks é 5 pontos, seria a melhor jogada o Dunks. No entanto, o Unique Black Infinity, ele também tem uma jogada legal. O Santander Unique Black Infinity, nos meses de setembro ou outubro e novembro, se você bater a meta, ele pontua 5,4. 5,4, se você dobrasse, daria 10,8. O Dunks, se dobrasse, viraria 10. Ou seja, 0,8, você ganharia com o Unique Black e o Unique Black Infinity. Portanto, quem tem o Black Infinity Unique, também estaria com a melhor pontuação do que o Dunks, nesses meses, caso você bata a meta. Portanto, é importante você focar os seus pontos e uso do cartão consciente, nos cartões Santander Unique, Mastercard Black e Visa Infinity Unique, e também nos cartões Santander Unlimited, Mastercard Black e Visa Infinity. Mas, Leandro, eu não tenho nem o Unique e também não tenho nem o Unlimited. O meu cartão é o Elite Platinum. Ele é bom também? Então, se você não tem o Dunks, você não tem outra saída a não usar o cartão Elite ou o The Free Platinum. Então, se você é um cliente que tem o cartão Elite Platinum e tem o cartão The Free Platinum, você vai ter, então, uma performance melhor do que um outro cartão. Por exemplo, se você tem um cartão, por exemplo, do Bradesco Visa Infinity, Bradesco Mastercard Black, cartão SX, foque no cartão Elite Platinum de Santander, por quê? Porque ele vai pontuar 4 pontos por dólar gasto. Então, se você imagina, se você pegar esse cartão e dobrar ele, viraria 8, né? Então, você pega, por exemplo, o cartão do C6 Bank Black. O C6 Bank Black pontua 2,5, o Elite pontua 4, 4 dobra, vira 8, dobra o C6 Bank, vira 5. Então, o seu Platinum é melhor que o C6 Bank Black. Imagina você com o cartão C6 Bank Black limitado a salas vibras do Lounge aqui, aquele que tem que investir mais de 1 milhão de reais. A pontuação daquele cartão Black é 3,5. 3,5 se dobrar, vira 7. O Platinum Elite vira 8. Então, você teria um cartão melhor. O seu cartão Elite, ele está equiparado, né? Ele se equipara ao Santander Elite Platinum, ele se equipara ao Visa Infinite, a Eterno do Bradesco, que pontua 4, e o Autos do BB, que pontua 4. Ambos se dobram, vira 8. O seu Platinum Elite vira 8 também. Ou seja, você teria um cartão Platinum, que é melhor que o Infinite do Bradesco, ou melhor que o Autos do BB. Por quê? Porque a anuidade é menor e você vai pontuar tão quanto igual, né? Então, nos meses de setembro, outubro e novembro, o cartão Elite Platinum ou The Free Platinum pontua 4 pontos por dólar gasto se você bater a meta no bateu ganhou. Então, a estratégia é você focar o seu cartão nessa meta que você escolheu. Se você escolheu a pontuação máxima, né? Que vai te dar, então, a pontuação superior, você teria, então, essa jogada. Logicamente que você teria que escolher a sua meta, né? Então, por exemplo, a meta, por exemplo, no caso, o Bronze, o Bronze, ele não me daria pontuação máxima. Então, no Bronze, por exemplo, eu atingiria, no Limited, seria 3 pontos no Esfera. Então, não seria legal, né? No Prata, por exemplo, o Prata me daria 4,1 pontos no Limited, né? Para que eu consiga bater a meta, então, do Ouro e ganhar a pontuação máxima, eu teria que ter essa meta atingida. Então, você precisa escolher qual meta que você quer. Você quer a meta Bronze? Você quer a meta Prata? Ou você quer a meta Ouro? Por isso, é importante você escolher a meta exata que você vai conseguir bater a meta, para você conseguir, então, chegar no patamar top desse cartão. Focar nos cartões Santander, na opção Ouro, logicamente, para ganhar maior pontuação. O Bronze e o Prata não seria a melhor indicação, tá? Por isso que teria que ser o Ouro, para valer a pena mesmo para você. Por isso que aposentamos o Dux e seguraríamos o cartão o Unique ou o outro que você tenha. Vamos ver os cartões que participam e os demais não participam, tá? Então, os cartões que participam, vamos lá. Então, esses cartões que eu acabei de falar não participam, tá? E os que eu falei anteriormente participam, tá bom? Leandro, então, a sugestão é focar nos cartões Santander. Isso, você vai olhar nessa tabela. Nós temos um blog que mostra tudo sobre os cartões, a campanha, quando começa, quando finaliza, quando resgata, tudo direitinho. Foca nos cartões, na meta Ouro, que a meta Ouro é a melhor opção para você. Lógico, se for dentro das suas condições de gastar esse valor que a meta Ouro está propondo. Se você já gasta esse valor diariamente, mensalmente, é uma campanha legal para você. Espero que vocês tenham gostado dessa estratégia aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje, eu era Rodrigo Santos, um grande abraço. Vinícius Godói, um grande abraço. Kleber Cristino, um grande abraço. Fabrício Nascimento, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.